Olá galera, beleza? Tri aqui, vou trazer o último vídeo da temporada aí de curandeiras com mineiros level 5, vou mostrar alguma coisa pra vocês aí dessa temporada que tá pra acabar, falta 12 horas pra acabar essa temporada e como havia previsto, não cheguei nos 6 mil e muito pelo contrário, o último vídeo já tava com 5, 900, eu não lembro agora, 40, 50, eu não lembro e acabei caindo pra 5,895, né? Então quer dizer, conforme que eu tinha previsto, meio de semana é meio complicado jogar, aí só levando paulada na defesa, que nessas duas últimas aqui foi menos 34, menos 33, eu acabei ganhando uma de um troféu, mas não adianta em nada, né? Então assim, não deu pra chegar, mas tá bom, vamos ver aí se a próxima temporada ou a outra aí que conseguiu um tempo a mais aí, consiga chegar no 6K de novo e tinha guardado escudo pra esses últimos dias, mas como eu guardei, acho que muita gente acaba guardando também, então quer dizer, chega dois dias assim pra acabar a temporada é difícil abrir vila, joguei sábado e domingo praticamente quase que o dia todo aí de madrugada aí, não abriu vila nenhuma, o pessoal do clã aqui também tá reclamando que não tá abrindo, então quer dizer, quando chega pra acabar a temporada aí, o pessoal mete escudo, fica na nuvem e acaba que não abrindo pra ninguém, né? então se você for fazer, o que tiver que fazer aí, tem que fazer, tem que fazer antes, né? e o que eu queria comentar aí também, é respeito de ataques PT, que você acaba conseguindo uma grande quantidade de troféus aí porque eu consegui 126 ataques aqui, e apenas 4 defesa, tô com 5, 895, mas acabei chegando aí na faixa de 5, 9, 6, 50 aí eu levo outros players aqui, que nem na minha liga aqui, o primeiro tá com 291, 6 defesa, 233, 5 defesa, 225, 4 defesa, então quer dizer, os caras tem praticamente, tá certo, os caras estão com 6,200, 6,100, né? mas os caras tem praticamente quase que o, vamos dizer aí, o dobro, às vezes um pouco até mais, e a diferença assim não tá tão grande, né? então quer dizer, acho que ataques bem feitos assim, se você conseguir no PT com bastante cups na, nessa, nesse ataque, acho que vale a pena, né? então, pessoal, dá uma treinada, né? pegar um estilo de ataque, seja aéreo, como terrestre, eu venho postando aí no push, né? galera que, tanto da PT, como, tanto aéreo, como terrestre, né? pra dar uma ajuda aí, e eu faço isso mesmo, que nem eu disse no começo dos primeiros vídeos, que era mais uma forma de não deixar o jogo morrer, poder ajudar de alguma forma, né? e, sempre lembro do Almerio Barros, que, apesar de nunca ter sido assim, um cara que dava PT e tudo, mas os vídeos dele eram muito top, não sei, muita gente deve lembrar dele aí, e, na época, a gente assistia, e acabou aprendendo muito com ele, os toques que eles davam, as coisas que eles falavam, né? falava que, a gente acabou aprendendo com ele, né? e, queria agradecer ao pessoal que deixou comentário nos vídeos, né? tem uma galera aí que sempre tá comentando, praticamente todo vídeo comenta, deixa um like lá, queria agradecer, assim, de coração mesmo e, tem dois comentários aqui, que me chamam atenção, um foi do Luiz Carlos Tuneca Jr., ele comentou o seguinte, me ajudou bastante, valeu mesmo, deve ser algum, alguma tática que eu vinha feito aí com, com as tropas, né? ele deve ter copiado alguma coisa assim, né? o outro foi Henrique Dantas, conteúdo show, não conhecia o canal, foi indicação de um amigo, vídeo push war é top demais, boa sorte aí, mano então, quer dizer, esses dois comentários aí, tá chegando onde eu queria chegar, no sentido assim, de poder tá passando pras outras pessoas, né? pra ver o conteúdo, né? o Clash de si, assim, sem essas porcaria de Clash Royale, de Vilhinha, só o Clash aí, pra quem gosta do jogo mesmo, né? bom, enquanto aí, aos tops aí, vamos dar uma olhada aqui, pra ver como que tá em primeiro aí tá o Supimpa, em segundo tá o H2, em terceiro tá o Victor, né? quer dizer, a briga tá boa ainda aí, ainda falta 12 horas pra acabar a temporada, um pouquinho mais de 12 horas a galera tá brigando aí, o Filhinho tá em quarto também, Tofa, Carioca, quer dizer, o pessoal tá numa briga boa aí quanto aos clãs, o Brasil Avens ainda tá em primeiro lugar aí, tá com 60.254, com 48 membros aí vem o Brasil Team, Mega Brasil, Nitei, então quer dizer, a briga tá boa aí, vamos ver, falta 12 horas ainda pra acabar a temporada, né? vou até o final aí, vamos ver como que vai ficar, né? eu não vou poder cobrir o final da temporada, porque vai ser um horário que eu vou tá trabalhando aqui então por isso eu tô gravando esse vídeo aqui agora, né? e queria falar também a respeito da guerra, né? tá em preparação aqui agora, contra um clã, deixa eu ver, nem sei de onde que é isso aqui que é isso aí, Arábia Saudita, e a última guerra aí, o Brasil Avens venceu outro aí, quanto o Champion of Fire 42 a 40, esses replay aí, essa guerra aí, eu vou tá trazendo num próximo vídeo aí, de guerra, né? e por falar em guerra aí, queria me desculpar aí com a galera do Aniquiladores me correria aí do meio da semana, e também não sei por que que aconteceu eu não sei se foi por causa da atualização que teve aí no meio da semana, acho que teve duas paradas aí, não sei, né? e eu acabei perdendo a segunda etapa deles lá na guerra, eles venceram 43, eu nem sei, não lembro direito quanto que a outra equipe fez, mas eles venceram então quer dizer, eles estão com duas vitórias aí, não deram o Perfect, foi 43, ficou dois CV11, né? mas a galera lá tá de parabéns, lá na PCL, eu queria me desculpar pra galera lá, que não pude fazer o vídeo mas vamos ver a terceira etapa aí, eu vou ficar um pouco mais esperto aí pra pegar os replays lá, beleza? e agora eu vou tá trazendo, como chegou nesse final aí, que acaba que não abrindo muita vila eu não consegui muito replay da série que eu vinha fazendo, né? mas tem quatro ataques aí, e na sequência aí eu vou tá postando esses quatro ataques muito obrigado aí a galera que sempre tá assistindo aí, que tá postando Facebook também, beleza? Valeu mesmo! Tchau! 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 Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.